Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os bichos! Vamos começar desenhando? Sim! O nosso bicho tem quatro patas como essas. Um rabo comprido, desse jeito. E também uma juba. Você já sabe que bicho nós estamos desenhando? Um leão! Muito bem! Bom trabalho! Agora, eu quero saber em qual desses lugares o leão vive. No fundo do mar ou na selva? Na selva! Parabéns! Está correto! E você saberia adivinhar qual é o som que o leão faz? Seria esse? Não! E que tal esse? Também não! Talvez esse? Sim! Esse é o som do leão! Isso mesmo! Esse é o som de um leão! Você saberia dizer o nome dos bichos que fizeram os outros sons? Então deixe seu palpite nos comentários abaixo! Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima! Até a próxima!